Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para o último dia de batalha no Versus DJ dessa semana. Primeiramente aí quero desejar a todos bom dia, boa tarde, boa noite, quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais. Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter, links todos na descrição, link para você ter acesso a vaquinha que a gente está ajudando aí, o nosso querido amigo Vitão também está na descrição do vídeo, os dados para as informações da minha loja com a minha mozão Bannis, o Poké Shop de produtos Pokémon TCG, Pokémon em geral e Cultura Geek está tudo aí e também se você não viu a análise e os três primeiros dias de batalha vai assistir, link também na descrição. Hoje jogaremos contra o Yami Fabio, o fabuloso Fabão do grupo dos Evelutions, um amigão nosso aí que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, vocês sabem disso. E o Fabuloso, velho, está voltando aqui no canal, mano, para fechar a semana com chave de ouro contra um grande jogador que é o Fabuloso. E simbora, o Fabuloso, se der brecha para a galera do Evelutions é caveira. Então, amigo, é matar ou morrer contra o Fabuloso para fechar a semana. Eu estou satisfeito, velho. Estou satisfeito com esse time, times que eu pego, que eu nunca joguei assim, poder fazer alguma coisa, eu acho bem legal. E o Fabuloso, mano, está trazendo... Ih, mano, time de sol com... Que isso, velho. Tem Dragapult, tem Calyrex, tem... Tem Didi. O Pult está ali para poder dar um possível Surf para ativar o Iknis Polis e com certeza desse... Desse danado, desse... Desse Colossal. Tem Venossauro para dar Sleep, tem Durkul. Então, amigo, eu preciso de Trikirun. De certa forma, o Trikirun também pode ajudar também o Colossal se eu não estiver ativado. Isso é bem tenso. Mano, o que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O negócio é o seguinte, mano... Eu vou começar de Insinir Over, que eu acho que é bom aqui. Não sei. Vamos ver o que acontece, tá? Se bem que... É um matchup bem complicadinho, viu? Mas bem complicado mesmo, amigo. Foi complicado nisso. Eu vou tentar levantar Trikirun, mano. Não sei se vai dar certo, lógico, mas... Vou trazer o Titar por trás. E o meu Calyrex, mano. Ele não tem Timidate, viu? É. Eu não sei não se for as melhores escolhas. A gente tem o Google para poder impedir o Venossauro de trabalhar com Sleep, mas... Se ele for... Wide Linz, então aí fica mais complicado que o Venossauro vai melhorar a miradeira. É difícil dele errar. É... Não tem o terreno para impedir isso. Na verdade, até tenho, se eu tivesse com o Zolt. Mas ele veio com a opção realmente de... De Colossal com o Dragapult. Ele tá com o time bem ofensivaço, mano. Bem forte do Fabuloso. Um time bem forte mesmo. A gente vai ter que trabalhar bem aqui. Vai ter que trabalhar muito bem. Muito bem mesmo. Eu não tenho entradas para esse... Para esse humano se ele... Se bem que... Vai aprender igual de pedra. Exato. Vou entrar com o Tiranitar aqui. E vou tentar levantar o meu Tiranitar aqui. Tirar o meu Gatão daqui. Vou levantar o Sand. Vai levantar o Colossal. Então, vem Surf por aí, amigo. Porque o Fábio não ia dar... Certeza que ele não ia levantar o Colossal. E não iria... Tipo, né... Dar Surf. O foda é que o Surf dele... Quebra o meu Disguise. E ao mesmo tempo... Ele pode ter focado no Mimikill. Justamente para evitar o Tricky Room. Mas... Ele deixaria o Gatão... Podendo dar um Paring Shot? Talvez não... Talvez sim... Vamos ver. O que que acontece? Vai quebrar o meu Disguise, hein? Eu vou torcer realmente... Para ele ter ido lá... Que se ele veio aqui... Meu amigo... Aí... Ele deu o Bokalith, mano... Que foi o meu pequeno Mimikill mesmo. Yes, yes, yes. Está bem... Está bem... Ah... O Kylo Rex está bem... Bem na piora aqui nessa situação. É... É... Aqui eu acho que... Não vai dar muito bom não, viu? Ele jogou certinho... Fez a Play dele que era para fazer mesmo... Ele está no Sand, mano... Ele não vai cair para cima do Spade... Eu vou de Darkness aqui... E... Que bom seria... Levantar o meu Trick Room aqui... Eu vou ter que gastar, mano... Eu vou ter que perder o meu Insinidor aqui... Se eu quiser levantar esse Trick Room... E tentar fazer alguma coisa... Eu vou ter que sacar... Ele não deve estar entendendo nada do que está acontecendo... Porque o Intimidate não vai ajudar em nada... É... Esse... Esse... Esse Colossal com certeza não é físico... A não ser que seja bem troll mesmo... Que ele seja físico... Então assim... Ele não deve estar entendendo nada... É que a minha ideia... É... 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 Ok... Então... Beleza... É... Tá... Tá bom... Se eu derrubar o Dragapuch ele não der o Phantom Force... Que estou com receio dele fazer isso... Entendeu? reflete ok então ele não sabe que eu sou ele não sabe que eu sou especial isso é bom pode ser que ainda tem algumas chances nessa partida não foi crítico não foi nada que não sabe que eu sou especial não sabe o golpe e eu preciso descer e se coloca que aí eu vou ter brecha para entrar com o meu cavalo aí tem de barra para colomínio e eu entendi pra isso eu vou dar outro macho da artes eu não tenho protege aqui que é uma merda mas é o preço que vai me custar eu não tenho o que fazer eu não posso entrar com o meu cavalo aqui agora que vai dar overgrowth tô sem send e o militar vai resistir por um milagre de dios sai cup tá em shot agora eu vou entrar com o meu palio vex esse colom só vai descer a gente pega mais uma kill aqui ele também não deve estar entendendo nada que está acontecendo fabuloso eu acho que você não está entendendo nada que está acontecendo desse tiranitário aí derrubando com o reflexo levantado eu sofri aqui não tem jeito vou recuperar um pouquinho com o terreno ele vai descer agora eu tenho mais um turno de dynamex ele tem acesso a solar beam ele já mostrou isso ele já mostrou que ele tem acesso a solar beam eu não tenho send que é bem tenso por sinal deixa eu fazer uma coisa vou entrar com esse mirror here para proteger meu palio vex eu vou guardar o meu militar para tirar esse sol velho preciso é que esse palio vex vai arrebentar o jogo mano com isso que eu pude aqui situação bem complicadinha a não ser que ele tenha dado as travas rage mesmo para proteger o palio vex acho que ele deu solar beam mano eu acho que ele deu solar beam deu hit wave aqui deu hit wave mano estranho que bizarro o que eu precisava era ter acesso a meu send aqui eu acho eu acho que é que é uma boa me trago de estar aqui no send ele sabe que está ele sabe que está ele é mais rápido que tá nó não tem jeito o cara não tem muito o que fazer não vou tentar o dan protect mas vou dar o hitwave dele ai meu deus ai meu deus o que que ele atacou o trauma raid quer ver o trauma raid exato atinge os dois é um time bem difícil eu fiz o que eu pude com o tiranitar fez bonito mas eu não tinha como ter vantagem do speed contra e ele é life orb ok 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 1x0 pro fabio jogão jogão ele não tá entendendo nada o que aconteceu com o tiranitar eu prefiro que ele continue sem entender e vamos lá novamente o time dele é bom o time dele é forte vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pra segunda ele é bom é forte é rápido eu vou jogar diferente eu vou jogar diferente dessa vez trazendo duas opções tanto de trick room com um é bom o mundo mas o exato o conselho por trás de estar se virou não só contra o calyrex e vai fazer alguma coisa eu vou de mimiquilo o dragapult também se virou é chato mas é mas eu vou arriscar dessa vez e eu não vou levar aqui e eu vou levar o gato o exato como eu queria não seria a melhor opção mas é tens a pressão da sobre a minha pessoa agora porque é né é tensa é tensa é tensa quer pôr todo mundo pra dormir agora e aí e essa aqui com certeza é Google e eu trouxe o gato aqui justamente para isso e vou só proteger uma luz o slip powder vem aí vou tirar os outros vou entrar com o gatão não sei se ele percebeu que eu sou eu não sei se ele percebeu isso eu vou tirar indivíduo colocar o sol é aquela jogada que a gente sabe que é padrão e é muito boa da velocidade ao venossauro não sei que ele tem atacado aqui né ele não levantou ok então o slip powder vai rolar ali deixa eu ver o gosto né a gente conseguiu reverter aqui esse venossauro na minha opinião sai daqui agora e por esse motivo eu vou dar um par em shot mano e ele não vai deixar esse veneno aqui e na frente do incineroar com um com sol e não tirou o venossauro ok e ele deixou na frente do incineroar com o sol mano podendo sofrer um power blitz e tirou um e não tem acesso a mais feito aqui e não é um gigante tá ok que venossauro é esse tá vendo uma sorte diferente do fábio legal e deu foi o jeito é life orbe que ele citando que deu mano daquela e fior bem não ai de mim sou a igreja bateu forte deve ser moda assim e a gente baixou o status e vamos com calma tem bastante jogo ainda e vamos com calma aí que tem jogo tem que retardar esse benossauro o máximo que eu puder a sua prescente também o nosso almoço também a gente perde o sétimo a gente pode ter um certo saindo daqui a gente pode proteger o nosso almoço porque saiu um dia eu tenho por mim que ela é google que eu trouxe eu vou de dark logo aqui e pode fazer o tempo dele talvez eu não trouxe acho que ele percebeu que estar é espécie não sei se você veja e aí e o que acontece eu vou proteger porque se ela der o golpe dela fica tensa e vai dar o follow me mesmo o venossauro é mais rápido naturalmente e vai dar overgrowth direto como ele tá reduzido a gente tá no centro então estará resistir bem essas horas que esse é o ícone esporte mas a live já é bom e não caiu porque ela tá mais um especial de ícone e caiu agora os preferidos e dentro do venossau e ela vai ter uma barriga não é Google Zé Belly ela tá sem terreno para poder bater agora agora sim eu tenho acesso a esporte o venossauro é um pouco mais rápido então isso é fato e agora eu tenho acesso ao meu esporte e eu vou proteger o meditar nesse turno porque justamente porque é o venossauro tá com terreno mano e aí cara é bem intenso então vai ser maior o nome dela ela não é Google então posso dar meu esporte aqui ele vai dar foi aqui né tá percebeu que estará esprecheu já com certeza e eu não entendi já não consegue mais fazer o follow me dela assim e aí eu vou passar o seu pedo sendi depois a indigi seguindo de Among Us estar no tom vai recuperar o Among Us também o quanto mais o Among Us recuperar melhor que eu tenha acesso ao meu Fox 7 de novo sem precisar sair com o Among Us daqui ó o venu desce já me ajuda bastante essa queda já me ajuda bastante essa queda vou desblood bomb nesse slot e Max Quake seria bom agora ele tem Turkle por trás então vou dar Max Quake aqui ele tirou um end disso ele entrou com o Turkle foi um predict muito bom exato muito bom eu cantei o Turkle por trás mano a questão é que ele tem acesso a Sleep Powder agora com o venossauro ele vai conectar isso é bad mas tudo bem fazer o que né eu cantei certo mas ele tem Sleep Powder então não foi ruim o jogo tá bom o jogo tá bom o jogo tá bom o Among Us entra em em posição de poder ahn ele pode dar Sleep aqui de novo na verdade não porque eu vou entrar com o Siniror novamente vou tirar meu deitar daqui e trabalhar só com o Sandy ele é Wide Nismon vamos ver se o Turkle de repente pode ter Body Presta a gente não sabe disso tem Orphicor no venossauro ai a a 7 a a e Ele tem que tirar esse Turkle de novo daqui. O Turkle, na minha visão, sai agora. Provavelmente entra em Didi. Porque ele não consegue colocar ninguém pra dormir aqui. Então vou desloar de bomba direto. E vou tentar acordar o meu... O meu Titar aqui. Exato, ele precisa do Sol. Vem caindo Didi mesmo. Tem que ter power. Dormiu pro Nambinatório. A NG resistiu. Vai cair pro Sand. O problema agora se chama Toppo. Cali o Rex. Certo. Vai proteger o meu Titar, vamos ver se ele desespera. Não. Speed, de força. Esse é o problema. Bate muito forte. Eu esqueci do Speed Force. Ok. Fazer o que, né? Deveria ter protegido. Aí foi erro meu mesmo aqui. Bom, a gente tá Artur mil dois turnos já, né? Então vamos ver. Bom, eu não vou tentar proteger o Titar agora, porque eu tenho um Zolt. Talvez ele queira fazer dormir também, então... Tá, eu vou tentar proteger o Titar aqui. O Zolt derruba, velho. Isso com certeza. O Zolt derruba, velho. E o Benossauro vai tentar fazer o meu Tiranitar dormir também. E aí é tenso. Não é brinquedo não, viu gente? É tenso. Eu não tenho nem como proteger, mano. Nem que eu queira. Nem que eu queira. Nem que eu queira. Eu não acredito que o meu Tiranitar resistiu ainda. Ah, meus Zolt derruba, mano. Aí já era. Aí já é. E aí já é, mano. 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 Ainda deu. Ah, nem que não, não dá. Não dá, não dá, não dá. GG pra ele. Mano, é um tal de dorme-dorme. Que não deixa a gente jogar. Não deixou, não deixou jogar. Não deixou jogar esse dorme-dorme aí. E o mais incrível é que o Fabio não rodou. Menossauro gigante da Max. Eu não entendi porquê, mas tudo bem. Mas tá legal. O time dele tá bom. Então, essa foi a melhor partida, mano, contra ele aqui. Porque a primeira não tive que fazer, mas a segunda eu ainda tentei, mano. E esse tal de dorme-dorme com esse Venossauro, mano. Esse slip quebra perto de cada um. Eu sei o que eu tô falando, porque eu gosto de usar Venossauro também. Isso é bem chato, mas tá bom. Então, Fabio, obrigado, mano. Obrigado, Fabulous, por ter participado. O seu time tá bem legal, mano. É só você continuar focando que tá tudo certo. E é isso aí, mano. O tal do dorme-dorme me pegou dessa vez. Eu gosto de fazer os outros dormirem, mas dessa vez eu fui pego aí no beijo do dorme-dorme. Na segunda partida, na primeira, não. Na primeira ele foi com tudo e eu não consegui reverter a situação. Na segunda, o dorme-dorme não deixou a gente fazer nada. E é isso aí. O Venossauro acertou todos os slips e vida que segue. Até a próxima. Fabuloso, obrigado pela partida, mano. Tamo junto sempre. E, pessoal, se vocês gostaram das batalhas dessa semana, deixa o like maroto pra reparar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve-se, é muito importante. Sempre compartilhando com o geral dos seus amigos. E cola com o DJ que é sucesso. Ficando por aqui, um grande abraço. A gente se vê nas próximas partilhas. Valeu. Ah, e também lá nas lives do site roxo, tá? Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Mensagem boa pra alguém e aquela mixada. Eu ia me esquecer. Tchau. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.